Queridos amigos e irmãos, a liturgia do 24º domingo do Tempo Comum propõe a nossa meditação o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, uma das mais belas e das páginas mais comovedoras de toda a Sagrada Escritura. É bom pensar que em todo o mundo, onde quer que a comunidade cristã se reúna para celebrar a Eucaristia Domenical, reçoe esta boa nova de verdade e de salvação. E qual é esta boa nova? Deus é amor misericordioso. O evangelista Lucas reuniu neste capítulo 15 três parábolas sobre a misericórdia divina. As duas mais breves, comum a Mateus e Marcos, são a da ovelha trasmalhada e da moeda perdida. A terceira mais longa, articulada e tipicamente sua, é a célebre parábola do Pai misericordioso, também conhecida como a do filho pródigo. Jesus fala do pastor que procura a sua ovelha perdida até encontrá-la. E fala da mulher que procura a moeda perdida até encontrá-la. Através destas duas personagens, é o Pai que Jesus nos quer mostrar. Eis como o nosso Pai age. Diante dos homens que se afastam dele, que vão por caminhos de perdição, ele parte à sua procura. Mas nunca para esta procura. Quando há um naufrágio, efetua-se procuras para encontrar as vítimas. Mas, ao fim de um certo tempo, acabam-se estas procuras. Já não há mais esperança. Mas isso não vale para Deus. Deus vai até o fim. Ele encontrará de qualquer modo a sua criatura perdida. Mas onde? É na morte, consequência última da recusa do amor que cai o homem. É na morte que Jesus irá para encontrar a humanidade perdida. E aí, no fundo das nossas trevas, o que faz o pastor? Enche-se de cólera? Bate na sua velha infiel? Obriga a subir todo o caminho pelos seus próprios meios? Não. Nada disso. Quando a encontra, leva aos ombros. Jesus pega o homem aos ombros. Poupa-lhe a dificuldade da subida para a luz. Como dizer mais explicitamente a gratuidade da salvação que ele nos vem trazer? É a mesma luz do Pai que acolhe o seu filho, se nada lhe pedir, que lhe dá gratuitamente a sua dignidade de homem livre, o seu lugar de filho, como se nada tivesse passado. Como não trasbordar de alegria diante de um Deus assim? Nesta página evangélica, quase se ouve a voz de Jesus, que nos revela o rosto do seu Pai e nosso Pai. Foi realmente para isto que ele veio ao mundo, para nos falar do Pai, para o dar a conhecer a nós, filhos desviados, e dar novamente aos nossos corações a alegria de pertencer a ele, a esperança de ser perdoados e restituir a nossa plena dignidade, o desejo de habitar para sempre na sua casa, que também é a nossa casa. Jesus narrou as três parábolas da misericórdia porque os fariseus e os escribas falavam mal dele, vendo que se deixava aproximar dos pecadores e igualmente comia com eles. Portanto, ele explicou com a sua linguagem característica que Deus não quer que se perca sequer um dos seus filhos e a sua alma transborda de alegria quando um pecador se converte. A verdadeira religião consiste, portanto, no entrar em sintonia com este coração rico de misericórdia que nos pede para amar a todos, mesmo os distantes e os inimigos, imitando o Pai Celeste que respeita a liberdade de cada um e atrai todos a si com a força invencível da sua fidelidade. Este é o caminho que Jesus mostra a quantos desejam ser seus discípulos. Não julgueis, não condeneis, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Nestas palavras, encontramos indicações claras para o nosso comportamento cotidiano de crentes. No nosso tempo, a humanidade precisa que seja proclamada e testemunhada com vigor a misericórdia de Deus. Intuiu esta urgência pastoral de modo profético o saudoso João Paulo II, que foi um grande apóstolo da divina misericórdia. Ao Pai misericordioso ele dedicou a sua segunda encíclica e durante o seu pontificado faz-se missionário do amor de Deus a todas as pessoas. Essencialmente, as parábolas da misericórdia revelam-nos um Deus que ama todos os seus filhos, sem exceção, mas que tem um fraco pelos marginalizados, pelos excluídos, pelos pecadores. O seu amor não é condicional. Ele ama apesar do pecado e do afastamento do filho. Esse amor manifesta-se em atitudes exageradas, desproporcionadas, de cuidado, de solicitude. Revela-se também na festa que se sucede a cada reencontro. Não é que Deus pactue com o pecado. Deus abomina o pecado, mas não deixa de amar o pecador. E este Deus, escandaloso para os que se consideram justos, perfeitos, irrepreensíveis, mas fascinante e amoroso para todos aqueles que estão conscientes da sua fragilidade e do seu pecado, que somos convidados a descobrir este Deus assim. Se essa é a lógica de Deus em relação aos pecadores, é essa mesma lógica que deve marcar a minha atitude diante daqueles que me ofendem e mesmo diante daqueles que têm vidas duvidosas ou moralmente irreprováveis. Como é que eu acolho aqueles que me ofendem ou que assumem comportamentos considerados reprováveis, com intolerância e fanatismo ou com um respeito pela sua dignidade de pessoas? Diante do aumento da criminalidade e da violência, cria-se, às vezes, um clima social de alguma histeria e radicalismo. Exigem-se castigos mais severos e os adeptos das soluções definitivas chegam a falar na pena de morte para certos crimes. Que sentido é que isto faz à luz da lógica de Deus? Ser testemunha da misericórdia e do amor de Deus no mundo não significa, no entanto, pactuar com o pecado. O pecado, tudo o que gera ódio, egoísmo, injustiça, opressão, mentira, sofrimento, é mau e deve ser combatido e vencido. Distingamos claramente as coisas. Deus convida-me a amar o pecador e a acolhê-lo sempre como um irmão. Mas convida-me também a lutar objetivamente contra o mal. Todo o mal, pois ele é uma negação desse amor de Deus que eu devo testemunhar. Quando somos incomodados, geralmente recriminamos ou acusamos. Os fariseus e os escribas recriminam Jesus porque acolheu bem os pecadores. O filho mais velho da parábola recrimina o seu pai porque acolhe com os braços abertos o filho mais novo. Recriminam porque os seus corações estão fechados. Recriminam porque eles próprios não podem acolher. De fato, não estarão eles recriminando-se a si mesmo? O caminho consiste em acolher e deixar-se acolher. Nós cremos que a misericórdia de Deus é mais forte que todo o mal e que somente na cruz de Cristo se encontra a salvação do mundo. A Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, que nos próximos dias contemplamos como dolorosa aos pés da cruz, nos obtenha o dom de confiar sempre no amor de Deus e nos ajude a ser misericordiosos como o nosso Pai que está no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.